Quem mandou em cima da serra, o programa do Pacharelí Quem mandou em cima da serra, o programa do Pacharelí O laçal com uma preta bonita, nosso rumo com todo amirim O laçal com uma preta bonita, nosso rumo com todo amirim É no barco, assim tem o dito, está escrito para me dizer Conheci sua história de perto, como os lábios de vida mulher Como amigo e hoste da reino, e nesse fogo o mundo que me quer O abirim foi pelo antigo nome, hoje a luta voltou na cadeira O abirim foi pelo antigo nome, hoje a luta voltou na cadeira O churrasca na em cima da serra, temos dela picante e compim O churrasca na em cima da serra, temos dela picante e compim Vou levar minha vaca pra cá, churrascando a todo amirim Vou levar minha vaca pra cá, churrascando a todo amirim Para quem chega de soledade, no momento do amanhecer Tem o sol correndo mochica, e as rodigas do tempo a correr O churrasca na em cima da serra, e as rodigas do tempo a correr Se eu ver outra vida na terra, quando eu nascer, eu quero nascer Se eu ver outra vida na terra, quando eu nascer, eu quero nascer O churrasca na terra, eu quero nascer, eu quero nascer E me vieram retornar, e se vocês têm os fomos, vocês têm se tampouder, eu me perdi. Só me pegaram, eu sou muito melhor, eu passei correndo no barco. E o meu irmão, de um ponto de pensamento, já pegou a sua preta, e como ela foi dançando, a minha irmã, dançou de volta na madeira, e o rascou, o seu dançinho me mata, começou a cantar. E o meu irmão, de um ponto de pensamento, já pegou a sua preta, e o seu dançinho me mata, começou a cantar. E o meu irmão, de um ponto de pensamento, já pegou a sua preta, e o seu dançinho me mata, começou a cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Adovar sempre o melhor Só vai morrer, morrer na chora Só vai morrer naquela manhã eu vou embora Só vai morrer, morrer na chora Só vai morrer naquela manhã eu vou embora Só vai morrer, morrer naquela manhã eu vou embora Só vai morrer, morrer na chora